Hoje é o dia mais especial de nossas vidas. Quando decidimos nos casar, parecia tão longe. E agora estamos aqui, celebrando nosso amor. Me lembro de tantos momentos que vivemos nesses cinco anos e meio. Momentos de uma história só nossa. Um dia você segurou a minha mão de uma forma tão gentil. E hoje estamos oficializando a nossa união. Dentre tantas coisas boas que aconteceram nesse tempo todo, as melhores foram fazer você perder 20 quilos, se apaixonar pela corrida e por mim, e parar de beber aquelas benditas garrafinhas de Heineken. Lembra? Você é o amor da minha vida. É o cara que me tira do sério, algumas vezes. Quando vivemos o nosso pior momento, vimos o quão difícil foi ficar longe um do outro. Nós erramos, aprendemos, amadurecemos, nos fortalecemos e crescemos juntos. E pudemos confirmar aquilo que sempre soubemos, o tamanho do nosso amor. Hoje eu olho pra você e vejo um homem completamente diferente do William de um tempinho atrás. Você é a pessoa com quem divido os meus dias e minhas noites, minhas alegrias e minhas tristezas, minha correria do trabalho, meu lar e a vida em família junto com os meus filhos. Que te amam incondicionalmente. Obrigada por ser uma pessoa tão especial pra eles. Somos tão diferentes, mas o principal não falta entre a gente. O amor e a nossa conexão de alma. Te admiro por ser esse cara tão educado, cuidadoso, carinhoso, que faz meu café da manhã todos os dias, que ama tanto os peixes, os corais e o nosso mascote Bolinha. E é capaz de ficar um dia inteiro cuidando deles. Obrigada por realizar o meu sonho de casar com você nessa farda linda. Eu peço a Deus que continue nos abençoando para que possamos viver os seus ensinamentos e que nunca nos falte respeito e cumplicidade. E que sejamos capazes de cultivar e regar o nosso amor todos os dias. Não somos um casal perfeito, mas eu prometo ser uma boa esposa pra você e fazer o meu melhor para sermos felizes. Prometo cuidar de você como você cuida de mim. Segurar as suas mãos nos momentos difíceis, dizer eu te amo todos os dias e estar ao seu lado para o que der e vier. Eu te amo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.